As novinhas safadinhas vão descendo até embaixo As novinhas safadinhas vão descendo até embaixo Vai macheta, vai macheta, vai macheta CD, especial de eletrofunk Dezoitano Produções Se eu cantar pra barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Se eu empurrar faz barulho Eu sento mesmo, eu gosto muito de poder Com o vagabundo que me dá piróquilo E me dá piróquilo que rala Bota forte, empurrar tudo Eu sento, eu sento, eu sento muito Bota, 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 bota forte, empurrar tudo Se eu te botar faz barulho Se eu cantar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Se eu empurrar faz barulho Tá empinando a porrada xerenga Que caramba, você me gemina no escuro Tá empinando a porrada xerenga Nós passa de F8, cê tá No pescoço, um cordão Nike era de mil, elas falam Esse, ela Esse, ela Elas falam Esse, ela Esse, ela Elas falam Esse, ela Eu sento mesmo, eu gosto muito de poder com o vagabundo E me dá piróquilo que rala Bota forte, empurrar tudo Que me dá piróquilo que rala Bota forte, empurrar tudo E esse Matheus Silva aí? Um brabo Bota o que te pega de cá tu mesmo Puxa teu cabelo mesmo Tá ligado? O que te pega de cá tu mesmo Puxa teu cabelo mesmo Puxa a tropa, Jake e Max A pedido tá firme A pedido tá firme Bota o amor e o amor Bota o amor e o amor Bota o amor e o amor